Bem-vindos ao Orc Casa e Design. No vídeo de hoje, trouxemos ideias inspiradoras para cozinhas pequenas, modernas e cheias de estilo. Se você tem um espaço limitado, não se preocupe, porque vamos mostrar como aproveitar ao máximo cada cantinho, sem abrir mão do estilo e da funcionalidade. Então se você está pensando em renovar sua cozinha, ou apenas quer explorar novas ideias, este vídeo é para você. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas dicas de design, decoração e paisagismo. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Otimização de espaço com design modular As cozinhas modulares são uma excelente opção para espaços pequenos. Os armários e eletrodomésticos se ajustam perfeitamente ao formato da sua cozinha, permitindo que cada centímetro seja utilizado de maneira eficiente. armários verticais ou em forma de L, ajudam a maximizar o armazenamento sem ocupar muito espaço visual. Cores claras e superfícies reflexivas Uma das principais dicas para fazer uma cozinha pequena parecer maior é o uso de cores claras, como branco ou tons pastéis. Essas cores refletem a luz natural, criando uma sensação de amplitude. Além disso, superfícies reflexivas, como mármore polido ou bancadas brilhantes, ajudam a potencializar esse efeito. Iluminação estratégica Não subestime o poder de uma boa iluminação. Em cozinhas pequenas, a luz deve ser bem distribuída. Instale luzes sob os armários para iluminar as áreas de trabalho, e considere luminárias pendentes, ou arandelas de parede, para adicionar um toque moderno, sem ocupar espaço no chão. Ilhas ou bancadas multifuncionais Uma pequena ilha ou bancada pode ser um elemento versátil em uma cozinha compacta. Ela pode servir como área de trabalho extra, espaço para refeições e armazenamento, tudo em um só lugar. Busque designs que incluam prateleiras ou gavetas, para aproveitar ao máximo o espaço. Eletrodomésticos compactos e embutidos Opte por eletrodomésticos compactos e embutidos que se ajustem à escala da sua cozinha. Existem fornos, lava-louças e geladeiras em versões menores que não sacrificam a funcionalidade. Isso manterá sua cozinha organizada e visualmente limpa. Prateleiras abertas Se os armários fechados ocupam muito espaço visual, considere as prateleiras abertas. Além de decorativas, elas permitem acesso rápido aos utensílios e louças, enquanto adicionam um estilo moderno e arejado ao ambiente. Agora que exploramos todas essas ideias para cozinhas pequenas, convidamos você a continuar conosco e aproveitar mais de 160 ideias inspiradoras. Você verá cozinhas compactas com designs modernos, funcionais, e cheios de estilo, perfeitas para maximizar qualquer espaço. Continue assistindo e encontre a cozinha perfeita para o seu lar. Tchau, tchau. 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 Essas ideias mostram que você não precisa de um espaço grande para ter uma cozinha bonita e funcional. Tudo é uma questão de planejamento, bom design e escolha dos materiais certos. Se as ideias e dicas de hoje foram do seu agrado, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal para não perder as próximas novidades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão para futuros vídeos, deixe seu comentário abaixo. Todos os comentários são lidos e respondidos. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.